Depois de quase cinco meses de trabalho, a relatora senadora Elisiane Gama deverá apresentar o parecer dela sobre a CPMI nesta terça-feira. O parecer deverá apontar as responsabilidades pelos atos do 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas. A oposição já anunciou que vai apresentar voto em separado, ou seja, um parecer alternativo ao da relatora. A expectativa é de que sejam apresentados dois votos em separado, um da bancada de oposição e outro dos senadores Alci Lucas. A CPMI, que investiga os atos do 8 de janeiro, chega ao final esta semana com a apresentação e a votação do parecer da relatora senadora Elisiane Gama. A oposição já anunciou que também vai apresentar voto em separado. A expectativa é de que sejam dois votos em separado, um da bancada da oposição e outro dos senadores Alci Lucas. Nesta terça-feira serão lidos o parecer da relatora e os votos em separado, mas como deverá haver pedido de vista, a votação só deverá acontecer no dia seguinte, quarta-feira, dia 18 de outubro. Lembrando que os votos em separado só serão apreciados se for rejeitado o parecer da relatora.